Ó pessoal, estamos mostrando a rua Floriano Peixoto aqui, a imagem da rua Floriano Peixoto que vocês possam recordar essa rua aqui, um pedacinho dessa rua então aqui é Rafael Raio, tentando fazer as melhores publicações tentando trazer informação da nossa cidade para vocês para que vocês se sentem bem aqui curtindo as minhas publicações vocês que estão nas ruas da cidade de Chique Chique aqui é a rua Floriano Peixoto então eu quero agradecer a vocês que estão na zona leste, oeste de São Paulo na grande São Paulo, onde é isso, Sorocaba, curtindo as minhas publicações aqui mostrando mais uma vez essa rua Floriano Peixoto acesse aí nosso canal do Youtube Rafael Meira de Oliveira mandar um alô para vocês que estão em Tua, São Paulo é muita gente que eu tenho que mandar alô esses dias eu estou muito cansado, cansativo de fazer vídeo mas vou mandar alô para vocês todos, né São Bernardo, Heliope, Pranatina, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná aonde vocês estiverem Irecê, América Dourada, João Dourado, Santo Antônio de Jesus Centro Cé, Irecê, Chique Chique, Barra do Rio Grande, Moupará, no Ceará, na Fortaleza Alô meus primos Eliane, Alô Ronaldo Rodrigues, minhas primas, meus primos Alô Sueli Barbosa, mandar um alô para vocês todos, né Alô Sueli Barbosa, minhas primas Sueli Barbosa em geral Alô Adriana, aquele abraço A todos vocês, meus tios, meus parentes que curtem as minhas publicações Estamos aqui no sertão nordestino Aqui é Rafael Raio E quero agradecer de coração A todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Na região de João Dourado, a INRC América Dourada Vocês de Minas Gerais Alô Renato Norasco Alô Geraldo na Rádio FM de Morada Nova Alô Renato Norasco, Gilson Norasco Um abraço a todos vocês que estão ligados nas minhas publicações Então aqui é Rafael Raio Estamos na rua Foriano Peixoto Acesse aí meu canal do Youtube Rafael Meira de Oliveira E aqui, ó A rua Foriano Peixoto Aqui na cidade de Chique Chique Então eu quero agradecer a todos vocês de coração Que estão sempre ligados nas minhas publicações Então, é... Mandar um alô para Zidane, Ednalva A Anderson Atalia Castro E Luiz Eduardo Marcos Sérgio Ramos Estamos aqui, pessoal, já É finalizando, né? Chegando aqui Quase no final aqui Próximo à Avenida JJ Seado, né? A rua Foriano Peixoto Aí vocês viram Então, aqui eu vou encerrando as minhas publicações Rafael Raio